Os criminosos que roubam dados e perfis em redes sociais não poupam ninguém. Essa semana, o ex-companheiro e pai do filho de Marília Mendonça foi às redes sociais fazer uma alerta. Murilo Ruff teve a foto e o nome usados por golpistas. Ele chegou a escrever, Atenção amigos, estão se passando por mim através deste número abaixo, não sou eu. Os criminosos que se faziam passar por ele pediam dinheiro aos contatos de Murilo. Ana viveu a mesma situação, foi vítima de estelionatários que tentaram se passar por ela para extorquir parentes e amigos. Os criminosos clonaram o número do celular que Ana usa para trabalhar. Ela e o irmão só não caíram no golpe por causa de um apelido. Aqui na nossa família é comum nos chamarmos por apelido. Então o meu irmão, o apelido dele, por exemplo, é um que ninguém saberia. E quando foram abordar ele, chamaram ele pelo nome, Oi Luiz. E eu nunca chamei o meu irmão assim dessa forma. Então ele já percebeu que tinha alguma coisa de errado acontecendo. A profissional de recrutamento não perdeu dinheiro e conseguiu avisar familiares e amigos a tempo para impedir as transferências financeiras. Mas não é isso que acontece com a maioria dos casos. Um levantamento recente divulgado pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, mostrou que os golpes cibernéticos, aqueles aplicados por meio da internet, aumentaram 340% nos últimos meses. E as modalidades de golpes não param de se multiplicar. Vanderlei é especialista em segurança cibernética. Ele trabalha para grandes empresas multinacionais. Ex-hacker, ele explica que a maioria dos golpes que rouba perfis e clona redes sociais pode ser evitada, tomando alguns cuidados. Mudar sua senha várias vezes por ano, você não colocar senhas muito fáceis, botar um antivírus bom na máquina, só acessar sites que você conhece, entendeu? Usar uma máquina protegida para fazer operações bancárias, não dar seu celular quando for, mandar seu celular para a manutenção, tirar o seu chip.